A gente tá aqui, a gente tá sozinha, deixa o quarto também todo bagunçado, a gente quer saber assim, se ela chegar e pegar esse negócio, a Rainha Soberana acaba com nós. Cês dois dá o nome, né? Cês dois dá o nome mesmo. Esses presentinhos maravilhosos que o Lázaro me deu, gente, olha só, Raquel Galvão Make Up. Vou marcar aqui pra vocês. Eu não vou reparar a minha cara de doente, né? E a minha voz que tá horrível, mas olha só quem que eu vim visitar hoje. Fala aí, meus amigos, olha aqui, ó. Tô gostando de ver, nota 10, paciente focadíssima. Vamos que vamos já, que a gente foi mais definido. Fizemos aí o primeiro mês de dieta, né? Agora já vamos pro segundo. É, agora sim, ajustar o protocolo pra gente queimar mais gordura, ganhar múscula e sempre buscando saúde, alegria, né? Isso mesmo. Pra essa disposição. Vamos que vamos, galera. Um abraço. Pra cima, cês vão acompanhar meus stories aí, que é a dieta agora. Meus amores, amanhã vai ter o sorteio do iPhone, viu? Quem não curtiu a foto, quem não seguiu as regras, viu? Vai lá que ainda dá tempo. Ó, e tem que me seguir também, viu? Beijo. Gente, olha o que eu tô recebendo hoje aqui. A querida Jaqueline, paciente. Oi, meus amores. Focadíssima, viu, gente? Tá bebendo, Jaque? Conte pra galera aí. Não. Zero álcool, né? Zero álcool. Fruta à noite, pode, Jaque? Não, mas eu comi um. Agora não. Não, mas eu comi um.